Música Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos à cerimônia de inauguração do Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Mídias Interativas, Mídia Lab, da Universidade Federal de Goiás. Com a palavra, o professor da Faculdade de Artes Visuais, Wagner Bandeira. Boa tarde a todos. Eu pedi para o cerimonial para quebrar um pouco o protocolo, porque a gente ainda vai ouvir muitas histórias sobre o Mídia Lab, e muitos de nós sabemos que ela começou há muitos anos atrás, e se conclui, ou tem seu grande ápice, na inauguração desse prédio. E esse sonho que foi sonhado, primeiramente, pelo professor Criomar, ele soube muito bem contaminar muitas pessoas. E hoje tem vários pipocosinhos de verde aqui, e esses meninos de verde que acompanharam um pouco desse sonho, e queriam deixar aqui só uma singela lembrança, um sinalzinho da nossa felicidade de poder fazer parte um pouco desse sonho que é o Mídia Lab. Obrigado. Fazem parte da mesa simbólica. Reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Juan do Afonso Vale do Amaral. Analista do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Iedo Brito da Silva. Ronald Cidio Mucena, neste ato representando a financiadora de estudos e projetos FINEP. Coordenador do Mídia Lab, professor Colmar Rocha. Registramos e agradecemos a presença dos coordenadores de programa e pós-graduação, parceiros do Mídia Lab, programa de pós-graduação em música, programa de pós-graduação em arte e cultura, programa de pós-graduação em comunicação, programa de pós-graduação em ciência da computação, nível mestrado, programa de pós-graduação em ciência da computação, nível doutorado, programa de pós-graduação em educação, programa de pós-graduação em administração. Também registramos e agradecemos a presença do pro-reitor de pós-graduação, professor José Alexandre, pro-reitora de pesquisa e inovação, professora Maria Corinda, pro-reitor de desenvolvimento institucional e recursos humanos, professor Jessi José, diretor da Faculdade de Artes Visuais, professor Raimundo Martins Tarsilvo Filho, diretor executivo da FUNAP, professor Reinaldo Gonçalves Nogueira, diretor do Centro de Gestão do Espaço Físico, CGF, arquiteto Marco Antônio de Oliveira, coordenador de assuntos políticos da reitoria, professor Tasso de Souza Leite, pro-reitora adjunta da Pro-reitoria de Extensão e Cultura e coordenadora de cultura, professora Flávia Maria, ex-reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edivar Madureira, Brasil. Com a palavra, coordenador do Mídia Lab, professor Clonar Rocha. Eu já estava um pouco nervoso depois das flores. Bom, eu gostaria de cumprimentar o nosso magnífico reitor, professor Orlando, e ao fazer um cumprimento à composição da mesa diretiva, e gostaria de começar a fazer alguns agradecimentos. O professor Waller, ele disse que eu soube muito bem contaminar algumas pessoas, sem as quais, certamente, nós não teríamos um Mídia Lab, que definitivamente não é um sonho que se concretiza sozinho, até porque ele é um laboratório multi-usuário e trabalha com uma expectativa mais disciplinar. Há seis anos e alguma coisa, quando eu cheguei nessa casa, trazendo comigo o sonho do Mídia Lab, eu tive a felicidade de encontrar terreno fértil para plantar a semente que hoje está germinada e nos brinda para esse prédio. Os meus agradecimentos ao professor Alícia Fátima Martins, à época, nossa coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Controvisual, professor Raimundo Martins, diretor da FAVE, a professora Ana Edivina das Lourdes, professora Edivina, então, a reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, e professor Edivar, na Mulher Brasil, que acolheu, ou acolheram todos, esse desejo inicial e fizeram com que a gente conseguisse estar aqui hoje. Meus agradecimentos também aos companheiros do PPG no Programa de Pós-Graduação em Arte Controvisual, Ciência da Computação, Comunicação, Música, e do Núcleo de Acessibilidade, que aceitaram o meu convite de compor o Corpo Pesquisador do Mídia Lab, e que agora já conto com pesquisadores também do Programa de Pós-Graduação em Administração, da Faculdade de Educação, e do Programa de Pós-Graduação de Engenharia. Especiais agradecimentos à FINEP, que foi o órgão financiador do prédio, ao MIC, nós temos uma série de projetos relacionados ao Ministério da Cultura, também a CAPES, CNPQ, o MDIC, Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem apoiado nossas investigações, nossas pesquisas, aqui no Mídia Lab. Agradeço também ao CIAR, desde sempre parceiro de nossas ações, e fundamentalmente ao FG, que acolheu esse desejo que já vinha de outros tempos. Então, professor Orlando, fico muito grato a essa casa por ter proporcionado a realização desse empreendimento. e se hoje a gente abre as portas do prédio do Mídia Lab, as nossas mentes e os nossos corações já estavam abertos há muito tempo. Não à toa que, apesar de termos um prédio a partir desta data, nós já temos uma série de iniciativas, iniciativas exitosas naquilo que nós nos comprometemos a fazer. Por outro motivo, nós sediamos o Observatório da Economia Criativa do Estado de Goiás, o OEC, junto com o Ministério da Cultura. Nós temos um curso de especialização em inovação em mídias interativas com suporte da CAPES. Encabeçamos um grande projeto que é o arranjo produtivo local em audiovisual e games com o INC e o MDI, que é o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Temos implantado aqui o Núcleo de Tecnologia Assistiva, um empreendimento com apoio do MCTI, tendo um grande parceiro do Núcleo de Acessibilidade, a quem eu novamente agradeço por essas construções conjuntas. E compomos a Rede de Laboratórios em Arte, Tecnologia e Inovação, junto com a RMT e o Ministério da Cultura. Já tivemos uma série de prêmios e eu fico muito envaidecido em saber que, abrindo as portas do nosso prédio, nós já conseguimos captar de recursos em pesquisa com retorno acadêmico em termos de formação e de produção intelectual. Tivemos algo na ordem dos 4 milhões de reais nos últimos 5 anos. Temos um compromisso no Medialab de, ao inaugurar um centro que é o primeiro no Brasil nesses moldes e ele já começa sendo referência brasileira, nós queremos criar aqui um centro de competência na área em que atuamos. Então, eu gostaria de reiterar o compromisso que o Medialab o Medialab tem, todos os envolvidos em todos os projetos, de sermos um laboratório público, em uma instituição pública, com a responsabilidade social de fazer diferença. E a diferença que a gente está propondo a fazer é na área de inovação em mídias interativas em um contexto que abrange todas as áreas de conhecimento dessa universidade. Não por outro motivo, nós sonhamos e realizamos o Medialab vinculado diretamente à Projetoria de Pesquisa e Inovação. O professor ainda fico muito feliz em ter esse vínculo e esse apoio não apenas de sua Projetoria, mas de todas as outras Projetorias em que nós atuamos e articulamos projetos. O nosso compromisso é para com a universidade, é para com a sociedade e para com o desenvolvimento de nossas áreas de competência como um todo. E reafirmamos neste momento o nosso compromisso de fazermos diferença no local em que nós escolhemos plantar as nossas sementes. Muito obrigado. A grande representante da FINEP, Runo de Cid, no Sena. Como está me dando todo o aparato de obras dentro da universidade aqui, eu fiquei bastante impressionado realmente no processo de vocês aqui com toda a organização e eu prometi que eu voltaria aqui para a inauguração da Mijalab. E estou levando para a FINEP toda essa impressão aqui e faço questão de receber algumas fotos de vocês de toda essa parte aqui. Muito obrigado por tudo. com a palavra, analista do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Viedro Brito da Silva. Boa tarde, também foi pego de surpresa que o Leonardo não tinha avisado isso para a gente, essa maldade, mas rapidamente eu queria apenas fazer alguns comentários que eu acho bastante pertinentes. O fato de eu estar aqui eu acho já uma inovação para nós que viemos de um Ministério que trabalha exclusivamente com indústria e comércio exterior e a parte de desenvolvimento que está na sigla do Ministério ela acaba muitas vezes ficando bastante apagada no nome da instituição como um todo. E preocupados com esse gap que o Ministério do Desenvolvimento vem trazendo o ano passado a gente teve um primeiro passo em direção à economia criativa como um todo que foi um start um processo que a gente deu junto ao Ministério da Cultura numa ação realmente bem diferente onde a gente em conjunto o MDIC e o NIC estabeleceu uma edital para captar alguns projetos de economia criativa no Brasil inteiro onde inclusive um deles é o nosso Apele daqui da casa que foi beneficiado na verdade de um consultor que pudesse vir ao Apele desenvolver esse arranjo produtivo local um planejamento estratégico que a gente chama de plano de desenvolvimento da PL e o objetivo do MINIC e do MDIC é justamente saber o que rola o que está pegando o que a gente precisa em termos de economia criativa hoje no Brasil aportar recursos que hoje não sabe hoje dentro do nosso Ministério a gente não tem a mínima ideia o que os setores ligados à economia criativa demandam qual é a necessidade o que se precisa aportar recursos quais tipos de projetos são necessários de serem desenvolvidos e então de nossa parte foi um primeiro passo nesse sentido de tentar enxergar colocar no radar do desenvolvimento industrial do país a economia criativa não apenas como um setor que cresce que amadurece muito rápido mas também como um setor econômico importante que mesmo com todos os milhões e milhões de reais que tem gerado em negócios nos últimos anos ainda não é visto como um setor importante das economias como um todo então a gente acredita que ao fim desse processo a gente vai ter um diagnóstico do setor pelo menos desses 27 estados brasileiros que participam do projeto desses locais que participam do projeto a gente vai ter um diagnóstico de qual é a demanda e iniciativas como essa quando o Plomar me passou o e-mail eu fiquei realmente bastante feliz que é uma coisa que eu acompanhei com o Plomar já há algum tempo essa vontade dele em construir esse espaço em trazer inovações para o setor então para a gente realmente é uma satisfação muito grande estar aqui na inauguração ver o desejo de todo mundo se concretizando e eu acho que o mais interessante disso tudo é que a gente está se aproximando dentro de uma coisa que até pouco tempo não era factível a gente não tinha essa possibilidade de trazer os nossos estudantes para um centro de excelência referência mundial em tecnologia em divulgação de interação principalmente interação digital e hoje aqui em Goiás a gente já tem essa realidade viva o senhor já mostrou ali vários projetos que estão sendo desempenhados e eu queria já deixar aqui registrado o senhor que eu aprendi hoje com o Cronar que quando a gente está com o celular na mão durante uma aula quando tem alguém falando não necessariamente a gente está fora do ambiente onde a gente se encontra em qualquer momento então eu já peguei meu celular já tirei a foto já postei nas minhas mídias sociais na nossa rede social dos APLs para divulgar o evento e fico realmente muito feliz de ter participado aqui com vocês todos muito obrigado com a palavra reitor da UFG professor Rolando Afonso Valdo Amaral boa tarde a todos e a todas é uma grande satisfação estar aqui participando junto com vocês sobretudo com o Cronar com o professor Rebundo com a inauguração desse espaço tão importante para a universidade como um todo queria complementar e agradecer a presença do Guilherme do FEMDIC do nome do FEMEP do FEMEP parceiro tradicional da universidade em várias obras FEMDIC pelo que eu aprendi hoje iniciando também essa parceria que a gente espera que possa continuar dando frutos como esse que foi está sendo concretizado aqui hoje é muito bom ser eu queria antes compartilhar todos os anais presentes por reitores da minha equipe os Alexandre e o Corinda por reitores de junho de extensão a Flávia o Gessi por reitor da PUDIR recursos humanos de desenvolvimento institucional Marco Antônio do CEGF os por reitores de extensão que estão aqui nós vamos abrir hoje o fórum de por reitores de extensão e vários estão aqui presentes pelo que me disseram com certeza todos bem-vindos nós vamos nos encontrar hoje e amanhã com certeza queria comentar de forma muito especial o ex-reitor professor Edivar Madureira Brasil na verdade é muito bom ser reitor depois do Edivar porque eu inaugurei e vou inaugurar muitas obras que se iniciaram na gestão do professor Edivar eu estive junto com ele nos dois mandatos com o pró-reitor de administração e finanças e a gente está colhendo agora os frutos gastando o trabalho que foi feito nesses últimos oito anos nos dois mandatos do professor Edivar e eu sou muito orgulhoso de ter participado da equipe do professor Edivar e ter compartilhado e aprendido muito e muito sobretudo com seu espírito corajoso empreendedor que fez essa universidade em apenas sete anos nós saímos de 3 mil estudantes para 25 mil estudantes hoje em todos os processos de construção esse é um prédio novíssimo mas esse prédio aqui ao lado da FAB é também um prédio que foi resultado desse programa de expansão do governo federal do Rio então assim é um privilégio eu diria nós estarmos na universidade nesse período em que tanta coisa importante para o Brasil está acontecendo e esse laboratório esse espaço é parte dessa desse projeto de universidade que nós temos hoje nós queremos uma universidade do futuro e esse é o espaço que aponta nessa direção é um espaço que está sendo inaugurado hoje mas o trabalho começou aquela clamar de toda a equipe do professor Wagner e de todos os demais que já estão atuando aqui já se iniciou há muito tempo na verdade méritos devem ser dados assim o espírito também empreendedor do professor Calamar que foi atrás desse recurso do FNEP PMDIC CAP CNPQ e todas as agências que financiam o projeto e ele foi atrás ou vários pesquisadores da universidade fazem de ir atrás do recurso porque no orçamento da universidade não há previsão para obras e investimentos desse porte então muito do que nós fizemos e fazemos é fruto do trabalho dos pesquisadores da competência dos pesquisadores como o professor Clonar e de toda a FAB então fico muito satisfeito que a gente esteja inaugurando esse prédio mas já com tanto a mostrar tanto a apresentar as coisas iniciando agora na verdade ele ensinou algumas aqui um curso de especialização em mídias interativas o APL que foi mencionado pelo PMDIC a participação no laboratório os pais dos nossos estão sendo todas atualizadas melhoradas e ficando mais acessíveis e bonitas graças ao trabalho do laboratório então esse laboratório já tem muito o que apresentar muito o que mostrar eu fico muito feliz eu que é o Mar eu sou a Raimundo que nós estejamos inaugurando esse espaço já com tanto tanto crédito tanto fruto que ele já deu então obrigado a você obrigado a FAB obrigado a nossos parceiros e parabéns a toda a comunidade obrigado abraço e mal a próxima a próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL